Melhor do que aquela hora que você morreu com as pernas pra fora debaixo do carro Ah não véi, que sacanagem meu irmão Ah não véi, pô foi mal, agora foi vacilo Mano eu entrei Eu entrei aqui no carro e falei assim Ah meu carro tá querendo acelerar, o que que tá acontecendo? Se eu vou sair do carro, se eu vou sair do carro, cabuf Não, agora a gente pede vigilante Ah não véi, overfã Mano o que que foi aquilo cara Nossa pior, você falou tudo agora